O que é interessante, você falou ali da aquisição do terreno, e após adquirir esse terreno, como que a gente chega na escolha do produto, que a gente chama que é o prédio, a gente fala produto, mas tem que ficar claro para quem está assistindo que é prédio, como fica a escolha, se é um, se é dois, se é três quartos, se é um estúdio aberto, como que se define isso hoje no mercado? Eu gosto muito dessa resposta, dessa pergunta, eu diria que depois da escolha do terreno, ela é o segundo molho especial do nosso negócio. Por incrível que pareça, Geraldo, em toda a nossa história, teve um lançamento só que a gente fez baseado em pesquisa externa, e esse lançamento não foi muito bem nas vendas. Então, todo o resto é baseado no melhor método que eu pude descobrir até aqui, depois de todos esses lançamentos que a gente fez, que é a sola do sapato, que é a tal da pesquisa, que é o... Pesquisa de rua, o corretor de imóveis que está na ponta. É, eu costumo dizer que a gente tem, geralmente, três fontes para ouvir, e a gente tem que ouvir muito bem essas três fontes, e basicamente conhecer toda a história imobiliária da nossa cena local. Eu, às vezes, tomo um café de manhã com o meu pessoal de novos negócios, e eu pergunto, fulano, aquele lançamento, como é que ele está? E se ele não sabe qual é o lançamento, eu falo, olha, o senhor me desculpa, mas em novos negócios, se você não souber o que está acontecendo em toda a... O ecossistema mesmo. O ecossistema, você não pode trabalhar com novos negócios. Dentro de novos negócios, a gente tem uma área de inteligência de negócios. hoje existe ferramenta que facilita muito isso para a gente, que compila todos esses dados, mas a gente hoje, ou desde sempre, trabalhou muito com acessar o corretor que está vendendo, aquele que mais vende, vai falar muito bem sobre o produto. Sobre a demanda do mercado também, né? E eu diria que ele sabe mais do que o dono da imobiliária, porque ele quem está lá no front de batalha, conversar com o incorporador. Hoje a gente tem uma geração nova que está vindo, compartilhando muito, né? A nova construção civil, eu acho que a gente tem muito, a turma que está hoje à frente das incorporadoras, tem muito o que trocar para a gente poder avançar esse segmento, que é um segmento atrasado por natureza e que precisa crescer junto. Então, eu converso com muitos incorporadores para ver o que deu mais certo ou mais errado nos lançamentos que eles fizeram. E, por fim, a gente basicamente conversa também com a prefeitura, né? Para ver o que vai lançar aqui, Alvaraz. A gente tem dados muito ricos de Alvaraz emitidos e também órgãos de pesquisa que também, somado a essas fontes, trazem para a gente uma consistência de tomada de decisão. Então, essa área de inteligência de negócios, ela está lá para dizer o que a gente tem que fazer, em qual bairro e por quê. Que legal. Sempre baseado no curso. Não é uma contratação de uma empresa gigante que cobra milhões. Então, é ir para o campo. É uma pesquisa super caseira. Exatamente. Entre amigos. Exatamente. Eu diria que ela é muito artesanal, mas ela é fundamental. É assertiva. É assertiva. Ela tem uma curácia perfeita. Quando a gente consegue entrar no empreendimento de um concorrente e perceber que aquele hall de entrada, ou aquela área comum, ou aquela planta, e a gente vai extraindo o melhor de cada um para colocar no nosso produto e tornar ele cada vez mais líquido e com mais valor. E podendo sustentar um, eventualmente, acréscimos de valor de venda. Hoje a gente está num momento super delicado de inflação. Então, é preciso ter cada vez um produto mais resiliente. Entendi. Que bacana. Até porque o mercado hoje se tornou muito mutante. Muito rápido. Então, investir em um quarto é muito bom. Agora, existe uma outra pesquisa que investir em dois quartos é excelente. E, ao mesmo tempo, continua sendo bom o de um quarto. Em lugares específicos, tem demanda de três, quatro quartos. Então, eu imagino que não é uma tarefa fácil de se fazer. Nem um pouco fácil, Geraldo. Mas, eu costumo dizer, cara, que se você não sabe se você vai fazer A ou B, faz os dois. Faz os dois. Legal. Então, testa, né? Testa. Testa. Hoje, a gente tem um princípio dentro da... Todos os nossos projetos são feitos dentro de casa. E a gente... É normal um prédio nosso ter, às vezes, três tipologias diferentes. Quatro tipologias diferentes, né? A gente é bastante pioneiro, inclusive, nesses movimentos, né? Teve um empreendimento, inclusive, nós fizemos com o pessoal da Nexus. Tem, mais ou menos, aí, uns dois anos que a gente fez isso, né? E foi um lançamento que a gente testou os apartamentos de um quarto duplex, né? Que é um pé direito duplo de verdade, né? Não é aquele pé direito duplo que você fica abaixado no segundo pavimento. Então, essa foi uma tipologia que deu super certo. E hoje a gente é... Tem bastantes apartamentos aí de um e dois quartos duplex. Eles dão uma outra cara para as fachadas, né? Então, a gente sempre construiu com uma vendaria convencional. Já fui muito criticado por isso. Porque desde lá da época econômica, em que a gente trabalhava em A Casa Minha Vida, na região metropolitana, a gente inventava algo além, né? Isso é um DNA da empresa. A gente quer fazer coisas extraordinárias. Que legal, legal. E isso... Tá claro que as pessoas pagam esse carinho a mais no produto. Sim. A gente, graças a Deus, por todos esses anos, nunca teve nenhuma crise de vendas ou precisou abaixar preço para poder liquidar.